Oi, amores! Palomaria mais uma vez aqui com vocês. Pois é, já se organizaram aí, foi mais um dia de aula, organizaram todo o material de vocês, a garrafinha de água. Já está aí do lado, caderno, lápis, borracha, todo mundo atento para mais um momento de conhecimento aqui. Pois é, para a galerinha que está nos acompanhando lá no YouTube, não deixem de seguir o canal da Seduc, tá? Olha, ativa o sininho nas notificações, dá aquele like bonito, por favor, né, gente? Eu mereço, olha só, toda trabalhada na elegância, mereço um like bem bacana aí de vocês. Coloquem aquele comentário, ou aqui no chat, ou no próprio vídeo aqui no YouTube, para quem está acompanhando no YouTube, tá, gente? E deixem a escola de vocês, nome do professor, deixem um recadinho bem bacana para a Palomaria, para que a gente possa compartilhar aqui os comentários de vocês, as nossas futuras aulas. Pois é, quem sabe o seu comentário não aparece aqui, já pensou? Pois é, vamos começar mais um dia de aula. A prova é abrir aqui o slide, tá? Isso, eu, minhas emoções e os meus limites. Pois é, a Palomaria tem limites. Eu acredito que vocês, tanto o limite físico como o limite o quê? Psicológico, limite emocional. Então, todo mundo possui esses limites. A Palomaria, né? Vocês que estão aí em casa, os responsáveis por vocês, as pessoas que moram com vocês, todos nós o quê? Possuímos limites. E, obviamente, que nesse período aí de pandemia, parece que os limites da gente, ó, ficou todo mundo bem sensível. Pois é, nossa aula de hoje, nossa aula 3, né? Na nossa aula 3, vamos falar sobre essas emoções, sobre esses limites aí, tá? Nossa área de conhecimento interdisciplinar, quase não sai, é o quê? Nossa acolhida, nosso acolhimento aí para vocês, tá? Primeiro, sintam-se abraçados, sintam aquele cheiro gostoso. E vamos para mais uma aula de Pró-Maria. Lembrando, né? Fiquem em casa, mas fiquem em casa o quê? Tranquilo, saiam somente para o necessário. Eu sei que está difícil, eu sei que as emoções estão aí, ó, a todo vapor, que todo mundo está agoniado para ver os coleguinhas, para ver os professores, para ter a sua rotina de volta. mais devagar e sempre, vamos voltando aí à nossa normalidade, certo? Bom, o que você sentiu e sente nesse período de pandemia? Pois é, é importante. E a Pró quer saber, o que você sentiu? A princípio, eu sei que todo mundo pensou, ai, vou ficar de folga em casa, não vai ter aula. e aí o tempo foi passando e os dias foram, ó, ficando mais e mais tempo em casa. E aí a gente vai ficando longe do amiguinho, longe do professor, longe, né? Daquelas brincadeiras. E a gente vai ficando aí, como a imagem está dizendo, sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão, sem um convívio com as outras pessoas. Foi difícil, né? Foi difícil para a Pró, foi difícil para vocês. Aquele início foi bem doloroso, ficar sem a nossa rotina, sem aquelas coisas que a gente, às vezes, pode estar despercebido, a gente acha, ah, não tem importância, mas a gente começa a valorizar, a encontrar com os nossos avós, com os nossos tios, com os vizinhos, e aí todo mundo dentro de casa. E aí o quê? As nossas emoções vão, ó, se potencializando e a gente começa a ficar chateado, começa, as pessoas ficaram tristes, não é isso? Porque a gente já não tem mais o quê? As mesmas coisas de antes. E aí? Contem aí para mim, como que você se sentiu lá no início, no meio, né? E agora? Não estamos ainda, né? A pandemia ainda não acabou, mas e agora? Como é que vocês se sentem? Como é que vocês estão se sentindo aí nesse retorno para as salas de aula? Qual a sensação? É a sensação de descoberta? É felicidade? A tristeza de fato passou? Ficaram chateados? Veio aquela raiva? O que foi que de fato aconteceu nesse período que estávamos aí tão distantes, né? Fisicamente. Porque para a Maria, para a Elida, e a que estava com vocês aí no segundo ano, estávamos sempre aqui nas aulas remotas. Mas é importante ouvir vocês. Qual foi o sentimento no início, quando vocês começaram a entender aí o que era essa pandemia? O que era, né? Esse vírus que estava aí, né? Acabando com a nossa convivência coletiva e que levou aí algumas pessoas, né? Várias pessoas faleceram, outras adquiriram vírus, tiveram a doença, ficaram doentes. E aí? O que é que vocês sentiram dentro da família de vocês, dentro das casas de vocês? Conta aí que Pró Maria quer saber, tá bom? Vamos começar aqui, né? Nossa aula e hoje temos um momento gostosinho, gente. Pois é. O nosso momento, lá vem história, lá vem história com Pró Maria. E a nossa história de hoje é Cospe Fogo, o Dragão. Já falamos de título e de o quê? Autor, né? Bom, o nome do nosso livro de hoje, da nossa contação de história, é o quê? Cospe Fogo, o Dragão. Quem foi que escreveu? Luciene Regina, né? É autora desse livro, mas essa... Ela escreveu o livro, mas teve uma pessoa que fez esses desenhos maravilhosos, né? As ilustrações foi de quem? De Paulo Mancerani, né? Então, alguém escreveu que foi quem? Luciene Regina e uma outra pessoa, né? Fez os desenhos, as ilustrações. Os desenhos também são conhecidos como ilustrações. Vamos para a nossa contação de história. Eu estou animada. E você? Está animada? Bom, a nossa história, obviamente, vai falar sobre quem? Sobre um dragão, né? E o nome dele é quem? Cospe Fogo. Temos aí uma vírgula justamente para dizer que Cospe Fogo é o quê? O nome do dragão. Vamos lá. Olha só ele aqui. Ah, parece que é o dragãozinho lá do Shrek, que é a namoradinha do burro, a esposa do burro? Bom, era uma vez um dragão que, como todos os outros, não comia carvão. Pois é, mas ele cuspia fogo. Cospe Fogo não era assim chamado só porque soltava fogo, como todo dragão faz, mas porque fazia mais. O que será que Cospe Fogo fazia, gente? Água? Opa! Não era fogo? Bom, cada vez que abria a boca bem depressa ou devagarinho, o que tinha pela frente virava churrasquinho. Sem saber se controlar, Cospe Fogo, o dragão, vivia se metendo, gente do céu, em tamanha confusão. Olha só a confusão que Cospe Fogo estava se metendo. Pois é, por que ele estava se metendo em tanta confusão? Porque ele não sabia o que se controlar. Olha! Uma delas foi num dia de sol, numa partida de futebol. Cospe Fogo era atacante e como todo mandante, era fominha de bola. E quando alguém arrancava e pra ele não passava a bola, né? Olha só! Já se fazia, já se sabia o que aconteceria. Fum, fã, 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 fã. Barulho do fogo saindo. Traduzindo, né, gente? Por quê? Pra Maria que fala em língua de dragões. Eu traduzi pra vocês. Que droga! Seu idiota! Eu ia fazer o gol! O problema estava formado. E, claro, todo mundo... Ó, tudo tostado. Olha só que perigo. O que ele fazia aí, ó? No outro dia, bem cedinho, ele estava novamente tudo em carvão. Isso, gente, porque na fila do banheiro... Ora, você não sabia? Pois é, dragão também faz xixi. Alguém pisou no seu pé. Fum, fã, 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 fã. Barulho do fogo subindo. E de novo traduzindo. Sai da frente, que o de baixo é meu, seu... Ai, que dragão, viu, gente? Deu pra entender por que esse nome meu amigo mereceu? Era fogo para todos os lados. E isso não era bom. Gente, não era nada bom. Imagine só conversar com esse dragão e, de repente, foda de tudo quanto é que era lado. Bom, eu tinha de ajudar. Afinal, esse meu amigo não sabia a gente se controlar. Pois é. Ele estava precisando aí controlar essas emoções dele, não é isso? Hum, vamos lá. Descobrir se ele vai conseguir ou não. Olha só. Será que essa água aí iria resolver, gente? Será que a água iria resolver o problema? Vamos pensar em uma solução. Se você fosse esse amiguinho do dragão, o que será que a gente poderia fazer para ajudar? Já pararam para pensar? Porque ele saia cuspindo fogo em todo mundo. E agora? Será que esse balde de água, essa mangueira aí do corpo de bombeiros, né? Iria resolver a problemática? Na língua de dragão, fui então perguntando, né? Fum, fã, fã, fum, 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 fente. Bom, traduzindo em língua de gente, né? Porque eu já expliquei aqui para vocês que eu falo em língua de dragões, o narrador do texto também. Como você se sentiu quando você estava no futebol ou quando pisaram no seu pé? Como será que esse dragão se sentiu? Você imagina? Será que ele ficou feliz? Será que ele ficou zangado? Bom, será que ele ficou triste porque alguém pisou no pé dele? Ou porque quando ele estava lá na partida de futebol e não passaram a bola para ele? Será que foi triste, com raiva, zangado? Qual será a emoção que eles sentiam? Ó, esse aí, gente, é o narrador do texto, inclusive. Então, dêem minha cartada final. Fum, fã, 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 falo. E a tradução original, né? Você gostaria que alguém atirasse fogo em você? Gostaria? Ele ficou meio triste, não foi, gente? Então, o que você pode fazer para que os outros saibam o que você está sentindo sem sentir raiva de você? E aí, quando a gente está magoado com alguma coisa, quando a gente está triste, com raiva, o que a gente pode fazer? Como a gente pode ajudar esse dragão aí? O que a gente faz que a gente poderia dar um conselho aí para esse dragão, para cospe fogo? Vamos pensar? Estão pensando? E aí, ele ficou pensando. Pensando, né? Cospe fogo compreendeu que, quando cuspia fogo, a raiva que estava com ele ficava com o outro. Se ele queria, afinal, a solução encontrar, teria de tentar seu fogo controlar. Olha só. Então, ele pensou, né? Pensou, 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 pensou. E compreendeu que, quando ele cuspia fogo, a raiva que estava dentro dele fazia o quê? Ia para uma outra pessoa, porque ele acabava fazendo o quê? Magoando, chateando, aborrecendo a outra pessoa. E a outra pessoa também ficava com raiva. Se ele queria, afinal, a solução encontrar, teria de tentar o quê? o seu fogo controlar. Será que ele vai conseguir controlar? O que é que vocês acham? Olha ele pensando. E pensando, e pensando, e pensando. Bom, foi então que Cospe Fogo, meu amigo dragão, aprendeu sua lição. Em vez de fogo, né? Começou a soltar fumaça. Bom, meio caminho andado. Era um sinal de que alguma coisa não ia bem. Afinal de contas, né? De uma hora para outra, não se muda ninguém. Pois é. Então, qual foi o nosso problema aqui, ó? O Cospe Fogo entendeu que tinha alguma coisa errada. Não foi isso? E dessa coisa errada, o que foi que ele fez? Ele começou, né? Olha só. A pensar, o que é que eu posso fazer? E ele começou a soltar essa fumaça. E essa fumaça, já era sinal de que alguma coisa estava errada. Mas, nós, seres humanos, soltamos fumaça, fogo? Não. E qual seria a maneira, se fosse, se o Cospe Fogo, ele fosse uma criança ou um adulto, o que será que ele poderia fazer? Pois é. Afinal de contas, de uma hora para outra, não se muda ninguém. As pessoas, elas mudam o quê? Aos pouquinhos. Elas vão entendendo o que está errado, o que podem fazer diferente, e vão o quê? Mudando aos pouquinhos. Olha só. E eis aqui, né? A nossa, a escritora, a autora dessa historinha, e o nosso ilustrador. E aí, tem um pouco da história, vocês depois podem pesquisar aí na internet sobre essas duas pessoas, podem voltar, lá no YouTube, darem uma olhada nesse vídeo, e olharem quem são, e pesquisarem sobre a vida deles. Vamos aqui continuar. Bom, vamos conversar sobre a historinha? Bom, a gente sabe, né, que é um conto aí, é uma espécie de conto de fadas, e que obviamente um dragão, não vai cuspir fogo, isso é lenda, digamos assim. Mas traz aí nessa historinha um ensinamento bem interessante. E que ensinamento é esse? O dragão, ele precisava fazer o quê? Ele precisava controlar a sua raiva, não é isso? Mas como a gente não controla a nossa raiva, e a gente faz, acaba fazendo aquilo que está na nossa cabeça, faz rápido, acaba agindo ali pelo impulso, a gente acaba magoando o outro. Não é isso? E aí a gente precisa o quê? Dar aquela respirada, pensar sobre o que de fato está acontecendo, para depois o quê? Agir. E aí essa historinha, ela fala exatamente sobre isso, sobre a gente controlar as nossas emoções. A própria falou logo no início da aula, que ela entende, compreende o quanto que isso é difícil, quando a gente está ali o tempo inteiro dentro de casa, o tempo inteiro, o tempo inteiro, sem ver outras pessoas, sem conhecer outras pessoas, sem ir na sala de aula, sem conviver com os nossos coleguinhas, com os professores, com as tias da merenda. Então, a PRO compreende tudo isso. Mas como será que a gente pode controlar isso aqui? Será que o ideal é que a gente faça tudo que vem na nossa cabeça? que a gente brade, chora e brigue? Será que esse é o ideal? Vamos conversar sobre isso a partir de agora. Bom, como você se sentiu nesse período que ficou em casa? A gente tem uma imagem, a PRO trouxe uma imagem para vocês de duas crianças, que estão aí olhando pela janela. Como é que você se sentiu nesse período que você ficou em casa? Você ficou feliz? Eu sei que lá no fundo, quando saiu o primeiro anúncio do isolamento, do fechamento das escolas, rola aquela comemoração assim, ah, não vou ter aula. Mas aí depois a gente começa a se sentir falta daquilo que faz também. Porque escola é conhecimento, escola é convivência, você aprender com seus coleguinhas e aprender com seu professor. Mas como é que você se sentiu durante todo esse período? Desse um ano e alguns meses aí de afastamento das salas de aula que você precisou ficar em casa em isolamento. Como é que você de fato se sentiu? Bom, a PRO sabe que veio aquela tristeza, que veio medo, veio raiva, porque não é só o afastamento da escola, é o afastamento do convívio. Alguns de vocês perderam entes queridos, outros aí tiveram pessoas próximas que tiveram vírus, que sofreram com isso e várias outras consequências, como o desemprego, porque os empregos diminuíram, então alguns responsáveis por vocês provavelmente, alguns de vocês sofreram aí com o desemprego dos responsáveis por vocês. Então, quando você se sentia triste, com medo e com raiva, o que você fez ou que fazia aí para controlar esse sentimento? Você resmungou, chorou? Porque chorar é normal, para a Maria chora, para a Vânia chora, para a Suzana chora, pois é, todo mundo chora, todo mundo sente raiva, mas depois passa. O importante é que a gente não faça o quê? Aí, estou com raiva, estou chateada, e vá lá e se comporte de uma forma errada justamente por quem estava com raiva. E, quando a gente está triste, chama alguém, conversa, fala, eu não estou legal, eu estou triste por isso, por isso. Olha, eu estou triste porque eu estou com saudade, sentir saudade é normal. Nosso coração, às vezes, aperta de saudade de alguém que está longe, de alguém que a gente não vai poder mais ver. Então, tudo isso é normal. O ser humano, gente, ele é cheio de sentimentos. Aí, a gente precisa aprender o quê? A externar tudo isso, a colocar para fora, a dizer o que a gente pensa e o que a gente sente. Mas, dizer o que a gente pensa e o que a gente sente, não é falar de qualquer jeito, achando que o outro que está nos ouvindo tem a obrigação de entender. A gente precisa também de o quê? De educação. A gente precisa ir com jeitinho, conversar, não é isso? Então, vamos lá. Bom, que outras maneiras existem para resolvermos os problemas quando dá vontade de soltar fogo como um dragão? Estou zangada, estou zangada, cheguei atrasada, estou com fome. Como é que eu posso resolver esse problema? Pois é, para a Maria, ela fica chateadíssima quando ela está com fome. Zangada, de verdade. Então, que outras maneiras a gente pode, olha, fazer o dragão, teve uma maneira lá na historinha. Qual foi a maneira? Ele parou de cuspir fogo, não foi isso? Ele parou de cuspir fogo e começou a soltar fumaça. Mas por que o dragão começou a soltar fumaça? Lembra que durante o texto para falar, olha, estou falando aqui em língua de dragão, estou falando em língua de dragão, vou traduzir. Porque naquele momento, não é isso? A gente entende o quê? Que o dragão, ele não era o quê? Entendido pelas outras pessoas. Então, que ele não falava, ele soltava fogo só para mostrar que ele estava zangado. E, ó, a fumaça vem com uma solução. Inclusive, ele fala, olha, não se muda da noite para o dia. Então, para estar aqui conversando com vocês, né, passando algumas situações, conversando, aconselhando, ouvindo, mas, né, a própria compreende também que não se muda da noite para o dia. A gente precisa, ok, ir fazendo as coisas aos poucos. Ah, eu fico chateada com tudo. Pronto, vamos começar, ó, estou zangada, vou respirar e vou deixar o quê? Ó, aquela sensação de raiva diminuir para depois eu fazer alguma coisa. para que eu não faça o quê? Que eu não magoe a outra pessoa. Quantas vezes em um momento de raiva e de chateação, a gente acaba magoando a outra pessoa e aí a outra pessoa fica com raiva, acaba magoando a outra e aí acaba o quê? Virando o quê? Uma bola de neve. E se é para virar uma bola de neve, vamos fazer o quê? Uma bola de neve de uma coisa legal, não é isso? De uma boa ação, de um carinho. Ó, respira, vai lá, ó. Ai, eu estou chateada porque quebrou a ponta do meu lápis. Ai, que droga, eu vou ter que fazer a ponta do lápis agora, eu não queria perder a aula da Pró-Maria. Respira. Poxa, que bom que eu tenho um lápis, né? Poxa, eu vou fazer a ponta do meu lápis porque, acreditem, tem coleguinhas de vocês que não têm dinheiro suficiente para comprar material escolar. então, vamos pensar, olha, será que eu realmente preciso ficar chateado com isso? Será que essa minha raiva aqui faz sentido? Será que eu não posso só me acalmar um pouquinho e dar seguimento? Então, o que é que você, quais outras maneiras, né, existem para a gente resolver os nossos problemas? Estamos voltando aí, né, ao convívio com outras crianças, é preciso respeitar o espaço do outro, é preciso ouvir o coleguinha, não, é legal estar gritando com um dedinho no rosto do coleguinha, então, a gente precisa o quê? Reaprender algumas coisas, um ano, quase um ano e meio aí, né, de afastamento, e agora, é o momento que vocês precisam reaprender a ouvir, reaprender a falar, reaprender o quê, ó, a conviver com o outro, respeitando as diferenças. A prova é falar uma coisa com vocês bem bacana aqui agora. A mão da prova, botar para cá, cinco dedinhos, certo? Ó, olha aí para a mão de vocês, nesses cinco dedinhos aqui. São diferentes, não são? Mas todos fazem parte de quem? Da mão de vocês. São dedos diferentes e juntos, ó, minha mão. Assim são vocês na sala de aula, são pessoas diferentes. Se nem os dedos das nossas mãos são iguais, imagine vocês dentro de uma sala de aula. Então, vamos respeitar as diferenças, nada de estar explodindo, gritando, bradando com os coleguinhos, tá? Vamos continuar aqui a nossa aula. Bom, quais estratégias o dragão utilizou para lidar com os sentimentos? resolver os seus problemas e não machucar os amigos. Ele tinha um problema lá que era o tal do cuspe-fogo. Aí vem a fumaça. Mas vamos imaginar, depois da fumaça, né? Porque lá o narrador diz o seguinte, olha, ninguém muda da noite para o dia. O que mais ele poderia fazer? Quais as outras coisas que esse dragão poderia fazer? Ah, ele pode continuar só na fumaça, a gente poderia. Mas a gente pode melhorar, a gente sempre pode melhorar mais um pouco, lembra lá das metas que a gente tratou na aula de ontem? Pois é. Vamos pensar aqui agora. O que a gente pode melhorar para ajudar aí nesse contexto tão diferente para canalizar aí essa raiva, esse estresse de vocês? Pois é. E o dragão? Ele cuspia fogo, não era nada bacana. Imaginem só, aí depois, ele acha um amigo que ajuda ele e nessa ajuda aí ele começa a soltar a fumaça. As pessoas começaram para ficar atento. Olha, ele está dando um aviso de que ele está com raiva. Bom, isso resolveu o problema? Por enquanto, resolveu sim. Beleza, mas, vamos pensar, vamos todos aqui, né, ajudar o dragão, o que mais que ele poderia fazer? Contar até 10, só, o que mais que o dragão ele poderia fazer aí para ajudar, né, nesse controle da raiva, nesse controle da emoção dele? Porque a emoção, gente, a Pró está falando aqui muito sobre raiva, né? Mas emoção é só isso? A emoção também é o quê? É alegria. Olha as crianças felizes aí, né? O que mais? O que mais? Ó, é você estar contente, é você estar o quê? Satisfeito. tem emoções, né? Tem emoções, né? Vários tipos de emoções, a tristeza, a alegria, a felicidade, então, são várias emoções, mas, o que que esse dragão, ele pode fazer aí depois para se comunicar até com seus coleguinhas? Ah, vamos pensar aí que já fica como atividade para vocês. Bom, estamos retornando, vocês sabem, e ainda precisamos ter cuidado com nossos amigos. A Pro falou aí, né? Olha só a imagem, a menina está aí na janela, pensando aí nesses amiguinhos, né? Dela que está, ó, como era essa convivência aí na escola. A Pro falou sobre emoções, sobre sentimentos. E, nesse retorno, o que que vocês precisam ter cuidado? Ainda precisamos ter cuidado com nossos amigos. Eu preciso ter cuidado comigo, né? Que são aquelas orientações básicas das nossas aulas de ontem, mas eu preciso também ter cuidado com o nosso colega. Percebi que o meu colega está feliz, que legal que ele está feliz, eu posso ficar feliz com ele. Percebi que o meu colega, naquele momento, ele não está legal, vai lá, dá uma, ó, dá uma conversada, chega próximo, nada de contato com os filhos, que a gente sabe que ainda não pode, mas procura saber o que que de fato está acontecendo, ou eu estou aqui, se precisar de mim. Sejam solidários, porque não está sendo fácil para ninguém. não está fácil para mim, não está fácil para os professores de vocês, não está sendo fácil aí para os responsáveis de vocês, e também a PRO entende que não está sendo fácil para vocês, certo? Bom, mas que com tudo isso, sejam todos bem-vindos aí na nossa semana de acolhida. Pois é, sintam-se, né, abraçados de longe, nada de abraços, por favor, nada de abraçar o coleguinha, eu sei que a felicidade e a alegria de encontrar com seus colegas aí vai ser enorme, mas nada de abraço, tá? Nada de contato físico, usem aí, né, todo o espaço da sala de aula para que vocês se mantenham ainda aí em distanciamento social. Isolamento, mas não porque vocês estão aí voltando para a sala de aula, mas em distanciamento. E não sejam um dragão, não sejam como um cospe-fogo, tá? Sinalizem, falem, coloquem para fora o que chateou vocês, coloquem aí, né, digam para o coleguinha, não gostei do que você fez, você pisou no meu pé, magoou, tá? Doeu, olha, não gostei de como você falou comigo, coloquem para fora, ao invés de o quê? De, ó, saírem aí bradando e cuspindo fogo e tratando mal as pessoas, porque isso magoa, tá? Imagine se a Pró Maria viesse aqui só brigar com vocês. Eu venho só por amor, coraçãozinho, tá bom? Então vamos lá, seguindo para o nosso finalzinho de aula e as nossas orientações de sempre, né, principalmente aí falando sobre o que? As relações interpessoais. Lavem as mãos, lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão, lavem as mãos, lavem entre os dedos, mantenham as unhas aí bem cortadinhas, tá? Mantenham aí essa, essa higiene básica, que não é só por conta da pandemia, mas porque a gente precisa ter esse tipo de higiene mesmo. Usem álcool em gel, tá? Usem álcool em gel, usem máscara, nada de, gente, por favor, nada de máscara no queixo, tá? Máscara pendurada aqui na orelha, usem máscara, e a máscara, o lugar da máscara é aonde, ó, aqui, ó, usem, ó, no rosto, se protejam, eu sei que às vezes a máscara é um pouco desconfortável, mas esse cuidado é absurdamente necessário, tá bom? Pratique o isolamento social, se possível for, o distanciamento social, se cuidem, tá? Principalmente aí nessa retomada, eu sei que a emoção é grande, que as expectativas também são grandes, mas todo o cuidado ainda é necessário com você, com o seu amiguinho de sala de aula, com os professores, vamos nos cuidar, e bom retorno aí pra vocês. Um grande beijo de Promaria e até a nossa próxima aula, tá bom? Um cheiro no coração, sintam-se abraçados, né? E aquele beijo grande aí pra vocês. Até a nossa próxima aula!